Oi gente, estou começando o nosso programa diferente, vou dizer boa noite para vocês, mesmo sendo de dia, porque eu estou saindo aqui de casa, da zona sul, indo para a zona norte do Rio de Janeiro, que deve demorar uns 38 minutos, e vocês vão acompanhar comigo uma história de amor muito linda dos avós do Gustavo, uma história bonita demais da conta, vocês vão adorar, vocês vão acompanhar tudo comigo, primeiro vamos conhecer a história, olha só, o post. Xuxa, minha avó é portuguesa e veio para o Brasil onde encontrou seu maior amor, o meu avô, que também é português, estão juntos até hoje, 51 anos de casados. Ela é deficiente auditiva por conta de um efeito colateral que teve de um medicamento no início da sua complicação renal, onde ela ficaria cega ou surda. Hoje, ela não tem audição e é deficiente crônica renal, há mais de 20 anos. Ela mora em Bito Ribeiro, bairro onde você viveu e é o maior sonho da vida dela é poder dar um abraço. E o meu maior sonho seria se você conseguisse realizar as bodas de ouro que eu sempre quis proporcionar aos meus velhinhos, mas que infelizmente nós da família não tivemos como. Queria que ela usasse um vestido parecido com o que ela usou nos 25 anos de casado, onde eu não era nascido. E hoje, queria ver essa cena se repetir. Beijos. Então, o Gustavo já tá lá me esperando. Os avós, depois, eles só vão achar que vai rolar um vestido e acabou, entendeu? Porque é o sonho deles. Mas a festa, o vestido e tudo mais, as emoções, vocês vão acompanhar comigo. Oi, Gustavo. Oi, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. O que você acha? Você acha que ela vai gostar? Com certeza, isso aí tem. Tá muito lindo. E aí, Gustavo? Bom, só que ele não pode saber nada disso. Posso pegar uma goiaba? Claro. Segura aqui. Vermelha. Putz, meu Deus. Vamos ter um papel, beleza? Tô ótimo. Quem é o seu Joaquim? Seu Joaquim! Seu Joaquim! Seu Joaquim! Seu Joaquim! Alá, pô! Seu Joaquim! Seu Joaquim! Seu Joaquim! Já peguei uma goiaba ali do seu pé, ó. Mesmo é a moça da frente, não tem? A moça da frente? Que que eu roubei a goiaba? Pode vir. Ó, a moça gostar. Porém, meu amor? Você vai caber na unha ali. Meu Deus. Ai, Xuxa! Ai! Ai, Xuxa! Ai, minha fofa, minha fofa, que saudade eu vejo tanto você na TV, só não te escuto, minha fofa. Que saudade você, que saudade da sua voz. Eu não acredito, minha fofa. Você tá muito linda. Obrigada. Ai, essa fofa aqui, meu neto, ó, meu neto. É ele que me trouxe aqui. Ele escreveu pra mim, aí eu li, aí vim aqui pra conhecer a senhora. Eu quero te dar mais um abraço. É, velho, velho, velho. Minhas perninhas não causam, não tô mais andando, fofa. Ai, roubei uma goiaba. Eu amo. Ah, pode pegar a goiaba. Peguei. Ah, pega, fofa, é tudo nosso. É tudo nosso. Olha você na minha casa, eu acho que isso não é verdade. Eu tô olhando pra você, assim, assim, sonhando. A senhora sabe por que que eu tô aqui? Se eu sou do Rio? Não, a senhora sabe por que eu estou aqui na sua casa? Porque eu assisto um programa aí que eu aí, sei lá. Eu toque, toque, ela acha assim. Eu toque, toque. Eu assisto você indo na casa das pessoas, eu ainda disse assim, ah, ela tinha que vir na minha. Mas Deus me escuta, fofa. Entrou na tua cabecinha que eu queria te ver de pessoalmente. Jura? Ai, eu juro do meu coração. Eu acho que agora eu morro feliz. Não, não, não. Eu vou fazer 70 anos, minha fofa. É? Eu vou fazer 70 anos. Eu nunca, sabe, nunca tive festa, nunca tive assim nada. Senta aí, fofa, senta aí. A casa é nossa. O meu neto me ajuda muito. Me ajuda muito. E o seu Joaquim também, o seu Joaquim. Esse é meu esposo, sabe quantos anos eu tô junto vendo essa carinha? 51. 51, fofa. 51 anos, entendeu? Ô, Gustavo, é a Xuxa mesmo? Eu não tô acreditando. Gustavo, pula aqui, Gustavo. Pula aqui. Será que eu mereço, fofa? Olha só, ó, ouve. Eu tô aqui na sua casa porque o Gustavo... Gustavo? Me escreveu... Te escreveu? Tu não me falou nada, hein, malandrinho? Falando da sua história com o seu Joaquim. Eu e o meu velho? É. Falou que a senhora casou, depois de 25 anos, a senhora vestiu uma roupa. Ele falou que queria muito ver a senhora com aquele vestido. Com aquele vestido. Era um pouquinho mais bonita porque a bota é muito feia. Com esse vestido aqui, ó. Foi com essa roupinha, fofa. Ele queria ver a senhora com esse vestido quando a senhora fizesse 51 anos de casado. Já fiz. Pois é. Vou fazer 52. 52? Eu faço 52. Então é isso, 52. Viu, amor? É. Abre. Ai, presente pra mim. Ai, eu adoro ganhar presente. Ai. Abre aí, mulher. Meu Deus. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Ih, agora quando eu fizer meu aniversário, eu vou botar, fofa. A senhora vai vestir ele. Eu arrumei um maquiador pra maquiar, fazer seu cabelo. Ai, a senhora vai tirar foto com ele pra guardar, fazer um álbum de casamento. É. É, fofa, pra qualquer hora. Ou, agora. Hoje, agora. Tá bom, minha fofa, tá bom. Você manda, você manda. Boa. Ah, Xuxa, na minha casa. Gente, eu não acredito. É muito bonita, minha fofa. Sonho. Sonho. Sonho? Sonho. O meu sonho tá realizado. Só vem pra quem sonha. Sonho? Só vem pra quem sonha. Isso tudo que você falou é maravilhoso, mas eu não entendi nada. É, porque pra mim não tem tristeza. Eu não escuto, mas eu falo bastante. É uma alegria muito grande, né, fofa, receber essa criatura na minha casa. Eu nunca dei minha vida. Eu sempre comentava. Boa, fecha a casa. Programa maravilhoso, que criatura maravilhosa. Só que tem 20 anos que eu não escuto mais a tua vozinha. Mas eu vejo você. Eu vejo. Tá igual. 20 anos atrás, tá igual. Ai, meu fofo, também. Você me mata do coração, mas me mata de alegria. É, fofo. Gente, vocês têm que acreditar. Essa Xuxa do meu lado, essa pobre velhinha, mas tem muito amor no coração pra dar. Tá bonita demais. Ai, Xuxa, não te vai. Ai, Xuxa, não te vai. Assiste o programa da Marquinha de Amaral. Xuxa, Xuxa. Xuxa, Xuxa. Fala coisa, ela morreu. Xuxa. Xuxa, não te vai. Xuxa, não te vai. Fala coisa, não te vai. Xuxa, não te vai. Eu tô calçinha. Xuxa, não te vai. Xuxa, não te vai. Xuxa, não te vai. Ai, Xuxa, que sonho lindo, Xuxa. Esse é o seu maquiador. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Eu não me incomodo, Xuxa. Botar cílios, pintar, fazer um cabelo. A vontade, a vontade. Eu, quando estava fazendo 18 anos, estava com mais 6 ou 7 namoradas. Eu falei, vou terminar com tudo. Terminar, só vou ficar com uma. Aí eu marquei todo mundo no mesmo horário. Falei, a partir de hoje, termino com todo mundo. Quem vai ficar, vou ficar com a Isabela. Virou profissional, virou manequim agora, está quietinho. E uma festa, vocês não queriam fazer uma festa? Vocês sonharam com uma festa? Porque vocês só tiveram uma festa aos 25 anos de casado, né? Só, só. Uns 50 anos. Não tivemos, não, porque as condições... Então, cada vez mais difícil, né? É, cada vez mais difícil. Aí, então, nós não tivemos. A crise aí está braba, né? Gente, a Dona Maria Isabel e o seu Joaquim já estão prontinhos aqui dentro. Oi! Meu Deus, mas está linda demais! Você também está muito bonita, muito obrigada, Deus. Muito obrigada! Estou dando um beijo agora. Beijo! 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 Eu queria virar um beijo. tá? Celebridade. Celebridade, isso, isso. Tá, então vamos ali agora. Vem mais pra cá. Tudo isso é pra senhora. Tudo isso é pra senhora. Por vocês dois. E o beijo. Tchau, tchau.